Fala aí galera, beleza? Bom, estou aqui para falar sobre o curso online de bateria do Dardan. Só fiz um ano de aula de bateria presencial e eu sempre pensei num curso que fosse organizado por ritmos, né? Então cada módulo é um ritmo. E aí contextualiza-se historicamente esse ritmo, tem exercícios aplicados do ritmo, as diferenças entre eles. E o curso do Dardan é muito didático nesse sentido, né? Além do... ele mostra os exercícios, tem os PDFs para baixar cada exercício. Também tem a contextualização histórica daquele ritmo. Então é uma aula de música também, né? E foi sensacional. Quando eu tinha lá uma aula disponível, eu vi, ele é muito didático. Eu achei super massa. Eu sou meio enrolado com horários, mas eu tenho flexibilidade ao mesmo tempo. Então para mim era ideal um curso que eu estudasse quando eu consigo. Pô, tem uma janela aqui, vou estudar batera. Aí está lá o curso disponível, a aula eu vou lá. E o Dardan é um cara super disponível, é um cara super humilde, assim. Se você tem dúvidas, você manda para ele pelo WhatsApp, manda um vídeo, rapidinho ele responde. E meu, está me ajudando muito. No módulo de samba mesmo, eu destravei para caramba, que hoje eu posso dizer que eu toco samba. E estou no meio do curso ainda, né? Estou empolgado para os próximos módulos aí. E, pô, bela aquisição, foi ótimo para mim. Então é isso. Parabéns, Dardan, pelo trabalho. O curso é excelente. E, galera, pode adquirir o curso aí que se você se dedicar é evolução garantida. Beleza? Valeu, abraço!